olá povo lindo do canal tudo bem com vocês comigo aqui graças a deus está tudo bem eu sou Ivanilda Lucena e gosto de passar algumas dicas de cultivo em casa para vocês aqui neste canal antes de passar a dica de hoje eu gostaria de mostrar essa imagem que aqui a gente leva a banana a sério até temos essas aqui para a nossa alegria né porque a banana para mim é algo muito muito legal amo é uma das frutas que mais amo então nasceram esses pezinhos de banana aqui no nosso quintal e estamos gostando já usufruímos de uma de uma produção né tivemos tiramos um cacho de banana outro dia e já temos outro ali já em fase de desenvolvimento e para isso a gente tá é assim esperando já o momento para podermos degustar novamente e assim a gente sabe que é outro sabor sem agrotóxicos sem nada então assim é totalmente deliciosas as bananas logo mais estarei passando a dica queria só compartilhar com vocês esta bela imagem a dica de hoje pessoal é justamente sobre os inseticidas caseiros que podemos estar fazendo para combater aquelas pragas que sempre estão querendo nos deixar aperreados são as formigas as lesmas né as lagartas os visouros os gafanhotos aquelas mosquinhas brancas então a gente pode estar fazendo esses inseticidas caseiros que vai ser muito legal e fácil aqui estou deixando duas dicas que é justamente o inseticida caseiro natural com o alho a cebola e água né mas é como tipo de um chá e depois de barrufa tá aí a discriminação e também vou deixar na descrição do vídeo deixarei também e o outro é com o detergente neutro detergente neutro água você também pode tá barrufando sempre na hora da tarde depois que o sol está esfriando outra coisa também que a gente pode fazer é o chá do hortelã e ele também é excelente para combater as formigas então um ótimo combate aí para as formigas é o chá da hortelã ok espero que vocês tenham gostado é o momento max de hoje novamente brincando 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 solto eu solto ele ele fica aqui me ajudando na brincadeira pense no cachorro tatu já fez buraco já tá assim ó ó falou em buraco ele começa maxi tá bom maxi olha ele é o cachorro agricultor eu tava aqui passando os descador as folhas e ele tá assim para baixo com o coco cadê o coco ao coco vou pegar o coco coco é meu é meu é meu o coco cadê o coco aqui 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 ele foi buscar o outro coco ali e aífasto e aí pode salto com o mais um pouco ele vai correr e infelizmente todos os dias ele vem bater o ponto aqui e cantar xerido já onde ele já vem mais três vezes e só fica ali naquele cantinho como ele é lindo lindo por hoje é só pessoal espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo se assim Deus nos permitir compartilhei com vocês hoje esse momento do pássaro porque eu acho lindo e o que a gente gosta que é só legal, a gente é bom compartilhar obrigada a todos pela atenção e que Deus nos permita uma outra oportunidade espero que tenham gostado da dica se gostaram também compartilhe se não é inscrito no canal se inscreva e até o próximo se Deus assim permitir